A primeira noite lotou o auditório preparado para receber os palestrantes e convidados que entregaram o melhor aos participantes de toda a região sudoeste que garantiram suas presenças no Ação Summit. A abertura foi sob a responsabilidade de Ciro Bottini, considerado atualmente o melhor e mais famoso vendedor da televisão brasileira, com seu método exclusivo e divertido de apresentar os programas de vendas nas maiores redes varejistas do Brasil. De forma divertida, deu dicas sobre como ser um campeão de vendas. Todo mundo precisa vender, todo mundo. Independentemente da sua atividade, o médico tem que saber vender, o engenheiro tem que saber vender, o advogado tem que saber vender, o professor tem que saber vender. Aí você pergunta, por que, Bottini? Porque não adianta nada termos um produto bom, um serviço incrível, uma marca maravilhosa, uma habilidade única, se nós não sabemos oferecer isso ao mercado. O mercado não sabe que isso existe, isso encalha. Eu não quero encalhar, Bottini. Então tem que aprender a vender, desenvolver e aprimorar habilidades de vendas todo dia. Tudo é venda nessa vida, todo mundo tem que vender. Estamos sempre vendendo alguma coisa. Muitos não se dão conta, mas estamos sempre vendendo. Seja um produto, um serviço, uma ideia, um projeto novo. Enfim, numa entrevista de emprego estamos nos vendendo, num namoro estamos nos vendendo. Temos que vender a nossa marca pessoal também. Ela precisa ser lembrada, estar viva e com um recall grande na mente do cliente. Essa é a minha experiência até hoje, de quase 40 anos. Tudo é venda e temos que vender sempre. E isso é muito bom. O fato que também marcou o primeiro dia do ação, Summit, foi a entrevista coletiva em que a Associação Empresarial anunciou o cancelamento da vinda do palestrante ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, de forma injustificada. O presidente da Associação Empresarial, Luan Ruaro Marcante, falou sobre o cancelamento ao mesmo tempo em que anunciou o novo palestrante, Ricardo Amorim. Por um comunicado vago da assessoria do ex-ministro Paulo Guedes, informando que não seria possível o seu comparecimento no compromisso firmado com a ACPB, para palestrar na nossa cidade no dia 31 de outubro de 2024, sem fornecer qualquer explicação concreta ou detalhada. A ACPB expressa sua profunda decepção e indignação com o cancelamento inesperado e injustificável do Sr. Guedes. Sentimos profundamente a frustração de todos os envolvidos e lamentamos o fato de o palestrante não honrar o compromisso firmado e as expectativas criadas junto à comunidade de Pato Branco e região. Reafirmando nosso compromisso e respeito com o público, a ACPB, sem poupar esforços para manter o nível do evento, trará para a região o economista mais influente do Brasil, segundo a Forbes. Com prazer, anunciamos o nome de Ricardo Amorim como novo palestrante escalado para o dia 31 de outubro de 2024. E aí E aí